Olá, tudo bem? Eu sou o Júlio Renda Direta e hoje eu vou começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e abundância. Acredite, Deus planejou uma vida dessa para você. E por favor, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, é muito importante para mim. Tá ok? Eu vou ficar muito agradecido. Bem, nesse vídeo, vamos falar de uma história, isso mesmo, o rei e o falcão. Olha que legal! Vamos começar, né, o reino muito, mas muito mais distante. O rei estava super feliz com um gesto super gentil da rainha de um outro reinado, a rainha Elizabeth. E tem enviado para ele um belo presente, dois falcões periguinos. São aves belíssimas, com as suas asas pontiagudas e finas, e que proporcionava a elas uma humildade incrível para o voo. O rei rapidamente chamou o adestrador oficial de pássaro, né, do seu palácio, e lhe pediu para que as suas aves, né, se tivesse mais habilidade, ou seja, propôs ao seu adestrador que as suas aves sejam muito mais habilidosas. Semana se passou, e o rei foi à procura do seu treinador, para saber se ele já tinha conseguido conquistar a confiança das suas aves. Ó, meu rei, dois falcões, dois, dois falcões, né, estavam majestosamente, e ele se movia com muita rapidez. Muito, muito rápido. Bem distante, lá naquelas montanhas, basta você assoviar, ele volta rapidamente pousando em minha mão. Mas o outro falcão, majestade, ah, o outro falcão, nem sequer saiu da gaiola, e fica o dia inteiro ali, em cima dele, desse galho. Já fiz de tudo, e tudo, e não adiantou nada. Majestade, disposto a descobrir o que estava acontecendo, sabe, o rei convocou todos os seus treinadores que existiam em seu reino, e ainda em reinos vizinhos, mas nada. Nenhuma pessoa conseguia fazer que aquele falcão voasse. Até que um dia, um jovem agricultor foi até a porta do seu palácio. Eu quero falar com a vossa majestade. Com o rei. Calma lá, garoto. O que é que você quer falar com o rei? Perguntou, né, o segurança da guarda real. Diga a ele que eu sei fazer o falcão voar. O jovem conseguiu a atenção do chefe, dos soldados da guarda real do rei. Majestade, peço a sua permissão para lhe apresentar esse jovem agricultor que diz entender por que o falcão não quer voar. Logo em seguida, o rei, então, deu a permissão para que o jovem agricultor fizesse a sua tentativa. E a qual, né, não foi a surpresa quando, na manhã seguinte, ao acordar e ao olhar para o céu, o rei vê os dois falcões voando. Meu Deus! O rei fica super paralisado, vendo os seus falcões voar. E logo em seguida, o rei pede para que, imediatamente, levem a presença do jovem agricultor. E o que conseguiu, né, saber sobre essa proeza. Sabe, grandemente, o agricultor se apresentou para o rei se curvando. Majestade, daroto, levante-se. Levante-se essa cabeça. Você é digno de estar nesse palácio. Afinal, milhares de treinadores não conseguiram essa proeza. Você, em uma tarde, você conseguiu fazer tudo o que eles demoraram semanas para fazer. E eu, com certeza, irei recompensá-lo. Faltamente por isso. Mas me diga, garoto. Você, por um acaso, usou algum tipo de magia, de feitiçaria? Qual foi o seu segredo? Majestade, não teve magia e nem feitiçaria, não, senhor. Na verdade, foi até muito fácil para fazer aquele falcão, majestade, voar. Eu apenas cortei o galho, né, em que ele estava emboleirado. Olha, nesse vídeo, vou te falar uma coisa. O que eu sei é que nós não fomos criados para ficar estagnados, parados, estacionados. Deus quer que a gente esteja constantemente crescendo, evoluindo, subindo. Avançando para novos e novos níveis. Mas tantas pessoas ficam exatamente onde estão, dia após dia, meses após meses, sempre se contentando com menos do que o melhor de Deus. Simplesmente porque se acostumaram com as circunstâncias e se sentem confortáveis. No entanto, se você quer, de fato, experimentar tudo o que Deus tem para você, você não pode simplesmente ficar aí, onde você está aí agora, nesse momento. Entendeu? Você tem que ser uma pessoa mais ousada, precisa ter voz ativa, sair da zona de conforto, não seja o coitadinho ou a coitadinha. Ei, quem te falou que você não pode atingir novos patamares? Quem te falou isso? Me fala para mim, quem te falou? Eu sei que nem sempre é fácil, mas te falo que não era para ser fácil, meu Deus. Já pensou se tudo fosse fácil, o tempo todo fácil, você não conseguiria ampliar a sua fé? Sabe disso? Não conseguirá se desenvolver pessoalmente e nem espiritualmente. Seus talentos iam ser, mas morar, seus dons é assim. Perderia a descoberta de novas habilidades e não iria também conseguir assim revelar ao fruto o seu potencial. Então, hoje, eu vou te encorajar, você, isso mesmo, eu vou te encorajar, permanecer aberto para novas coisas que Deus quer trazer para o seu dia, para a sua vida. Quer que você experimente, viva, seja na sua vida sentimental, na sua profissional, ou até na sua saúde. Sabia disso? Chega de se acostumar com a dor, com o sofrimento, com uma vida medíocre, mediana. Chega disso, porque se contentar com uma nota de 5, se Deus já te deu 10 para você, Embora tudo pareça ser novidade, seja desconfortável, é só assim que você conseguirá alcançar a plenitude do seu destino. Experimenta, de fato, tudo de incrível e fantástico que Deus já reservou para você. Amém? Compartilhe esse vídeo. Amém? Amém.